Bom gente, vamos falar agora então sobre slideshow, então vou clicar aqui em novo projeto para mostrar para vocês do começo que eu fiz aqui, tá então ok, qualquer nome de projeto só para servir de exemplo, primeiro de tudo então você vai ter que importar as imagens para o seu Encore, tem essas imagens aqui do próprio vídeo e vou importar para cá junto com o arquivo de música, esse arquivo aqui é no formato WAV, mas pode ser MP3 também sem problema, não se preocupe com isso, e não precisa ser as mesmas imagens que eu tenho aqui gente, é lógico, pegue qualquer imagem que você tem no computador para servir de exemplo, não precisa ser essas aqui, tá, bom, o que eu faço então agora? Eu vou selecionar as imagens que eu tenho, de uma maneira mais rápida, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui e escolher slideshow, então ele criaria um slideshow e eu pegaria cada imagem e colocaria aqui, você pode fazer isso, tá, não tem problema nenhum, tá, não precisa ser slideshow aqui, repetir, repetir uma imagem, eu posso deletar, ou eu posso gente, fazer o seguinte também, tá, que eu acho muito mais rápido, é selecionar as imagens que você tem e com o botão direito em new slideshow, tá bom, beleza, então ele criou um slideshow aqui, uma música de fundo para o meu slideshow, então eu posso aumentar aqui para ver as imagens, inclusive, eu vou trocar as imagens de posição, se eu quero que essa aqui seja a primeira, eu simplesmente clico e arrasto para a primeira aqui, e ela vai ser o slide 1, slide 2 é esse, eu posso colocar esse como slide 2, e assim por diante, beleza? Então o que eu faço agora? Eu posso colocar uma música de fundo nesse slideshow, então eu tenho aqui essa opção, slideshow options, áudio, então eu vou clicar aqui, e vou ligar o áudio que eu quero, que está aqui em cima, aí nós temos duas opções importantes, é, feed slideshow to audio duration, o que ele quer dizer é, ajustar o slideshow à duração do áudio, quer dizer, se o áudio tiver apenas 1 minuto, o seu slideshow vai ter apenas 1 minuto, se o áudio tiver 10 minutos, o slideshow vai durar 10 minutos, então eu acho melhor um loop áudio nesse caso, nós podemos também mudar a duração média de cada slideshow, nós vamos em edit, preferences, timelines, aí então a duração média de exibição de uma imagem é 6 segundos, você pode alterar, por exemplo, para 5 ou para 7, o tempo que você achar melhor, e o subtitle duration em cada um vai ser de 2 segundos, aqui eu já quero mudar uma coisa, o áudio, o subtitle language, para mim vai ser sempre português, né, não vai ter muito sentido eu colocar em inglês também, porque logicamente a gente quer as coisas traduzidas aqui, português, ok, então, ok, vou ver aqui o padrão, nós temos o tipo de transição, que é o non, ou seja, ele vai só mudar de imagem, nós temos o cross to solve, deep to black, então vamos ver como o non é, o non, então simplesmente vai mudar de imagem, tá, Ah, não apareceu por quê? Porque nós não temos menu, gente, se não tiver menu, o DVD não faz nada, então vamos em new, slideshow, Então, nós podemos ir em new, new e menu, para criar um novo menu e ver como vai ficar, mas se você quiser prever como o timeline está ficando, como o slideshow está ficando, basta clicar aqui, ó, tá, então você vai ouvir a música tocando, eu não sei se vocês estão ouvindo aí, então vai mudando aqui, ok, então deu certo, né, Logicamente, para criar lá, nós vamos em menu e aqui nós temos o slideshow, nós podemos clicar e arrastar ele para cá, ele sempre vai desse jeito, então você pode mudar o texto, end action, como a gente configura um end action daqui, ou seja, como a gente configura o que vai acontecer depois do slideshow, você pode clicar aqui e escolher blank menu default, então, depois que terminar o slideshow, ele vai voltar para cá, então vamos prever do jeito que está aqui, para ver o que vai acontecer, então text, vai começar o slideshow, não começou, por quê? porque eu peguei o slideshow errado, gente, me desculpe, está errado, hein, me desculpe mesmo, nós vamos em farm to table, e agora sim, vamos no end action para ser o blank menu, que é esse menu que nós temos, é um menu em branco, e vamos em aí, gente, nós vamos ter que ir aqui no flow chat, aí nós vamos aqui no flow chat, você pode ver que não tem nada ligado, então isso aqui é o seu projeto, é o seu disco, como se você tivesse colocado o disco no leitor, o que ele vai fazer depois? ele vai ver isso aqui, ele vai ver esse projeto, então nós temos que clicar e arrastar para cá, então quando der alguma coisa errada, veja o seu flow chart, para ver se tem um erro aqui, se tiver alguma coisa desligada, principalmente do menu, do seu disco, ele não vai tocar nada, então se eu colocar para cá, deixa eu apertar ctrl z aqui, se eu tentar tocar ele assim, no first play destination, não deu, então eu clico e arrasto para cá, que agora ele vai tocar tranquilamente, o nosso slideshow, e aqui você então executa o fim da ação, para testar o que está acontecendo no final, então ele voltou para o menu, deu certo, então gente, esse é o slideshow, não tem muito segredo, é basicamente colocar as imagens, ah, e outra coisa, esqueci, mas podemos mudar aqui os tipos de transição, vamos colocar então, deep to black, vamos testar, está vendo, então ele escurece assim, para mudar de slideshow, esse é o deep to black, vamos ver um, outro aqui, stretch over, não se faço nenhuma ideia o que é isso, vamos lá, bem feio, mas tudo bem, nós temos aqui também gente, essa opção random pen and zoom, que vai basicamente aplicar o zoom, para os slides, vamos ver o que vai acontecer, eu acho que é a coisa mais emocionante, olha lá, tipo, contando uma história, uma coisa mais, emocional, é mais emocionante mesmo, acho que serve muito para a foto de casamento, vai chamar mais atenção, beleza, beleza, então, esse menu de vence, ele basicamente, ele vai, essa opção aqui, basicamente, vai deixar cada slide, para ser exibido, infinitamente, provavelmente, você vai ter que ter, uma ação, para mudar de slide, vamos ver isso, vamos lá, está vendo, tem que ter uma ação, para mudar de slide, então, esse não serviu muito, beleza, bom gente, o básico, do slideshow é esse, espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida, coloquem nos comentários, que a gente vai, tentar, responder, ok, até a próxima aula,